Silveira, Mobi, Alemão, Biquinho, você lembra desses nomes? Esses são alguns dos cães e gatos conhecidos na UFSM que são cuidados pelo Projeto Zelo. E para seguir no cuidado desses animais, o projeto lançou uma campanha de arrecadação com o slogan que pede que cada seguidor do projeto doe no mínimo R$ 1,00 para garantir a alimentação e cuidados mensais de mais de 85 animais abandonados. Com a suspensão das atividades presenciais, as ações ocorrem principalmente pelo Facebook e Instagram. As doações podem ser feitas na Polifeira do Agricultor, nas terças de manhã ou no Colégio Politécnico de segunda a sexta. Você pode doar ração, medicamentos, cobertores para os animais e roupas e calçados em bom estado para revenda no brechó. Caso não possa sair de casa, você pode ajudar com a transferência de valores através de um Pix, com a chave para fabiana.ufsm.br Siga o Projeto Zelo no Instagram em arroba zeloufsm ou no Facebook em facebook.com barra projetozeloufsm